Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Hoje é Alanius treta de novo, que a gente vai falar mal do Mortal Kombat. Tá virando um hábito estranho aqui. Mas é isso aí, meus amigos, vocês pediram tanto nos comentários e nas nossas lives, então estamos aqui pra poder falar sobre os 5 piores fatalities de Mortal Kombat X. E cara, foi uma lista assim, um tanto quanto complicada de escolher, mas nem tanto. O Mortal Kombat X, querendo ou não, eles extrapolaram na brutalidade de alguns fatalities, então isso ocasionou em alguns muito legais, mas eles utilizarem nessa brutalidade também ocasionou em uns fatalities muito ruins, né, Alanius? O fato da qualidade dos fatalities ter sido muito boa nesse Mortal Kombat, destacou muito aqueles que são podres. Essa é a melhor definição, cara, muito bom. Mas antes de continuarmos, meus amigos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, vamos lá começar com a nossa lista de decepções aqui do Mortal Kombat XI no quesito fatalities, e eu vou começar aqui com o nosso querido personagem enlatado, o Triborg. E no panteão, cara, de finalizações do personagem, ele tem um específico que não é lá tão legal, que ele vira uma máquina gigante, aí ele solta os ganchos no personagem, puxa ele pra essa máquina que tem uma serra ali no meio girando assim, né? Aí o negócio é massa, né? Como se estivesse fazendo uma carne moída, alguma coisa do tipo assim. O nome do fatality é Máquina da Morte. Olha aí, ó, tá vendo? Máquina da Morte, muito bom. E no final do fatality, ele expele um bloquinho do personagem assim, né? De carninhas. É tão zoado que chega a ser cômico, ainda mais pra um ninja como o Triborg, entendeu? Meu Deus, cara! Perto do primeiro fatality, que é o trabalho em equipe, né? Que ele junta a galera ali, destroça o oponente, né? É tão diferente ele transformar num compactador de carne gigante, ou transformar o cara num canicamá, tá ligado? Aquela carninha de siri compactada. Isso é pra vocês verem a discrepância dos dois fatalities. Enquanto um é muito bom, o outro já ficou muito ruim. Eu não sei por que eles fizeram isso com o Triborg, porque são três robôs ali. Eles poderiam ter sido mais criativos ao ponto de utilizar os outros dois pra alguma outra coisa. Então vamos lá, meu querido Alanius, para o próximo aí da listinha, indique o seu primeiro, meu amigo. Cara, esse fatality da Kitana, na minha opinião, podia ser de longe o pior de todos os fatalities do Mortal Kombat. Eu detesto esse fatality. Ela pega os leques, ataca, pega no cara, o cara fica segurando o leque com a mão. Aí ela vai lá e abre o leque, pega de volta, faz um ventinho. Aí o cara desmonta e cai no chão o tampo da cabeça com dois joinhas, mano. E eles quiseram fazer um meme no Mortal Kombat, você não entendeu, não? Não, não, mano. Mano, por que os dois joinhas? Essas coisas que matam, cara. Eu gosto tanto da Kitana, mano. Ela tem uns fatalities tão legais. Por que não fizeram o fatality do beijinho, aquela beijucada e o cara estoura de novo? É, então, eu ia gostar de ver, cara, esse fatality agora com o nível mais realista do Mortal Kombat X que eles empregaram aí, se comparado ao 9, vamos dizer, porque evoluiu pra caramba em questões gráficas, né? Eu ia gostar de ver o fatality do beijinho nessa edição. Qualquer coisa teria ficado mais legal. Mortal 2, ela vai lá, puxa o like e corta a cabeça do cara. Nossa, tanta coisa que podia inventar, mano. É de bom, desse jeito não dá pra defender, cara. Mas, meus amigos, se vocês acham que não pode piorar, cara, espera só um pouquinho. Porque o nosso terceiro aqui da listinha que eu vou citar agora é do pistoleiro aí, Aaron Black, que muita gente gostou do personagem. Ele, em termos de gameplay, ele é muito bom de se jogar e, ao mesmo tempo, complicado, entendeu? Porque eu já cheguei a treinar um pouquinho com ele, ele é um pouquinho complicado realmente de se dominar, vamos dizer assim. Que é o fatality da granada, meus amigos. Que ele pega a pistola dele, dá um tiro no peito do cara, aí ele coloca a granada lá, entendeu? Ele joga de longe, ele dá um tiro na granada. É uma granadinha de areia que ele tem, que ele também utiliza no gameplay dele. E quando a granada estoura, cara, a areia começa a entrar dentro do corpo do personagem ali e sair por todos os orifícios, mano. E o mais impressionante é porque olha a quantidade de areia que esse negócio ele gera. Meu Deus, como é que ele tá fazendo isso? Ele é o Sandman do Homem-Aranha agora? Não sei, cara. Não tem como caber tanta areia naquela granadinha, não. Você tá falando, eu tô me segurando pra não rir, não te atrapalhar. A hora que você chamou ele de pistoleiro, eu levei muita na maldade, mano. Esse negócio de pistoleiro com orifício, não deu muito certo, né? Aí você lembra do martelo do Shao Kahn, do pau do Kunguidin, aí fica tudo em casa, né, Alan? Não, pau do Kunguidin, não. Mas voltando pro nosso amigo Sandman, quer dizer, Aaron Black, não faz sentido, cara, sair tanta areia daquela granadinha. Ou eu não entendi porcaria nenhuma desse Fatality, ou realmente é uma droga. Porque essa granadinha ele usa o jogo inteiro. Você tá lá jogando com ele, ele vai lá, tá com a granadinha, e dá um tiro, estoura e dá pro cara derrubá-la. Mas, cara, o que que tem naquela bolinha, tá ligado? Que areia pra sempre. Se os desertos do Saara tiverem problema de areia, só chama o Aaron Black aí, ó, tá vendo? Mas é isso aí, meus amigos. Vamos para o próximo da lista aqui que o Alanis vai citar agora. Manda ver, meu querido. Galera, vocês já viram aquelas garrafinhas d'água? Que você puxa a tampinha assim, aperta a água, pai, puxa. Você aperta assim, a água jorra por cima, assim. É o famoso squeeze, tá ligado? A ideia do Fatality, ela é legal? Ela é legal. Mas o Kotalcan chegar, abraçar o cara, e aí ele começa a apertar, a cabeça pula, e começa a sair as coisas dentro do cara, como se o cara fosse um squeeze, fica muito estranho. Forçado demais. A gente sabe que se ele apertar o cara ali e tal, ele vai esmagar, mas não vai pular tudo pra fora, tá ligado? Enfim, a gente vê um monte de Fatality que os caras fazem aí, que o maluco aperta, o maluco pisa em cima, o maluco torce, retorce, contorce, e não sai, não transforma o outro no squeeze. O Kotalcan, cara, ele é forte, mas ele também não é tão forte assim. Apertar o cara num ponto que a cabeça vai e puf, sai dali, entendeu? Caralho, né? Ele tá apertando a garrafa pet, que a tampinha foi e saiu? Não, ficou estranho, cara. Se vocês acham que não dá pra piorar, dá. Tá, cara. E nós vamos aqui para o nosso final, para aquele escolhido por mim e pelo Alan aqui, como o pior Fatality dentre todos que a gente viu no Mortal Kombat X, que é de um personagem convidado, galera. Olha aí, ó. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Jason Voorhees. Olha aí. Nosso amigo Jason Borges mandou mal pra caramba no Fatality 2 dele, copiando o Rotaro. Ficou muito esquisito, Caio. Deu, não é? Cara, é muito zoado, porque o primeiro Fatality dele é uma clássica referência aos filmes dele. Ficou muito da hora aquele Fatality. Já o segundo, cara, eu não sei o que eles pensaram, eu não sei o que eles foram inventar, que eles fazem o Jason pegar o pé do cara e jogando ele de um lado pro outro. E como o Alan já disse nos vídeos anteriores aí, o cara começa a desmontar que nem pedaço de Lego, entendeu? Porque ele bate, aí solta um braço. Ele bate, solta outro braço. Ele bate de novo, solta outra coisa. Quando ele finaliza o Fatality, aí solta a cabecinha. Aí, pô, carai, mano. Poxa, Jason, vamos lá, né? A referência pra mim ficou clara, que é uma referência ao Fatality do Rotaro. Porque o Rotaro, ele pega o cara pelo pé e ele vai batendo o cara de um lado pro outro no chão ali, no estilo Hulk, Loki, tá ligado? Deus Franzino. O lance dele bater o cara no chão, e aí ele puxa, e o braço fica, e bate de novo, e puxa, e fica a outra parte. Ah, mano, ficou muito zoado. Eles poderiam fazer muito melhor com o Jason, entendeu? Eles têm muitas outras referências aí dos filmes dele que poderiam ter utilizado, saca? Pra poder colocar o Fatality dele aí. Eu não sei porque que eles fizeram isso, entendeu? Pegaram o Fatality lá do Rotaro e falaram, pô, será que a gente colocar no Jason fica legal? Não, cara, não fica legal, não. Entendeu? Porque o Fatality é muito ruim. E apareceu um pior Fatality aqui, justamente de um convidado. Que coisa, hein? Os outros convidados, nossa, os dois Fatalities do Oren ficaram sensacionais. Aparece a rainha atrás do cara, atravessa com a cauda e estoura o cara no meio. Eu não entendi o porquê que eles resolveram fazer o silêncio do Jason, limpar o chão com o cara. E, cara, pode ter certeza que no Mortal Kombat 11 agora, vão ter muitos Fatalities fodas, ainda mais com a realidade que eles estão trazendo aí, com a brutalidade que eles estão prometendo também. Mas, vão ter Fatalities ruins também, pode esperar. E aí a gente vai estar aqui pra falar mal deles. Exatamente, meus amigos. Então é isso, vamos ficando por aqui, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa listinha aí de 5 piores Fatalities de Mortal Kombat X. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa nossa lista. Se você trocaria alguns desses Fatalities ou se sua lista é completamente diferente. A gente vai gostar pra caramba de discutir sobre isso aqui com vocês nos comentários. E rir junto com todo mundo também, que é muito legal. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você, dois, uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma